Nós somos designados pelo CIOPES, para atender essa ocorrência, onde supostamente havia uma pessoa morta no interior da residência. Ao chegarmos aqui no local, detectamos que havia mesmo uma jovem, que trata-se de Nilce Lene Gomes Costa, nascida em 5 de 12 de 89. Ela está em cima da cama, coberta por um lençol, e no local já tem um pouco de formiga e um sangramento no canto da boca da mesma. E esta agora, as imagens que vocês acompanham, é a casa onde está o corpo dela, que segundo informações da polícia, foi provavelmente desde o último final de semana, desde domingo. Nilce Lene Gomes Rocha, de 23 anos, natural da cidade de Viana.